Deus, esses três jovens, bom meu lado, entraram em um período de cativeiro pelo rei Nabucodonosor na segunda leva junto com Daniel Daniel também era profeta de Deus e estavam ali os quatro jovens Daniel, Sadraque, Mesaque e Bedirigo já traduziram os seus nomes mas eu quero dizer pra você nesta noite pode ter mudado os seus nomes, mas não mudou a sua origem não mudou a presença de Deus na sua vida o inimigo pode até tentar neste ano de 2018 te colocar pra baixo mas você chegou até aqui, nesse último dia, estar no lugar certo para adorar o Senhor Jesus, pode mudar o teu nome mas não pode mudar o teu caráter, não pode mudar a condescência porque Deus ainda vai te tirar desse estado que você se encontra aleluia Ei, esses três jovens estavam ali mas a Bíblia vai dizer que Daniel, o rei da ódio que matasse todos os profetas que ali estavam todos os reinados porque ele sonhou e ninguém interpretava e Daniel falou, peraí, pediu um tempo Daniel chega até Sadraque, Mesaque e Bedirigo e a Bíblia disse que eles oram ao Senhor os quatro de joelhos tropados e pedem ao Senhor a revelação daquilo que Deus tinha mostrado para o rei e eles interpretam aquele sonho e Daniel chega na presença do rei e disse pra ele o que era aquele sonho mas quando Daniel era somente ele ia ser lembrado, ele disse ei, peraí rei, eu tenho três amigos tá entendendo, irmão, o que o Senhor tá querendo dizer? eu tenho três amigos e eu não consegui sozinho eu precisei da ajuda deles para orar comigo ah, Senhor, eu precisei da ajuda deles, irmão Wesley para eles irem comigo ali ajoelhar eu não posso esquecer deles, ó rei dar um cargo para eles e aqueles três jovens é constituído príncipes ali a Bíblia vai dizer que eles eram maioral ali dentro da Babilônia e eles eram escravos avaliam escravos, trabalhos mas Deus honrou eles, começou a honrar os três jovens através do que? da amizade porque se não fosse a amizade, irmão Daniel não teria interpretado o sonho porque há momentos em nossa vida, presbita e mori que nós precisamos contar com a ajuda de alguém mas quando nós precisamos e não achamos ninguém aí, irmão, que entra a dolorosa vida do cristão ou você acha que passar por uma perda material é pior do que você entrar numa perda espiritual? não o que é uma perda espiritual? é uma amizade de um amigo que sai para o mundo ele vai aproveitar das iguarias do rei que está aí fora oferecendo tudo aquilo que não provém de Deus e a Bíblia vai dizer também que aqueles três jovens foram constituindo mas o rei mandava eles comerem das iguarias e os quatro, a Bíblia diz que eles não comiam então fizeram uma prova de dez dias aleluia é o término dos dez dias aqueles três jovens estavam mais robustos do que os outros jovens que estavam participando do banquete do rei o que é isso? aquele que participa do mundo do pecado as forças espirituais dele vai descendo mas aquele que participa do mamar do céu que está aqui esta noite pra mim e pra você você vai sair forte do outro lado não importa a situação que você esteja jamais abandone este manjar que é estar aqui aleluia isso aqui é a nossa fortaleza não é simplesmente uma santa ceia que é ministrar de trinta em trinta dias com um pedaço de pão e um suco de uva, não isso aqui é a armadura de Deus que o nosso irmão leu aqui em Efésios 6.10 e a Bíblia diz que aqueles três jovens ficaram robustos aos dez dias então o rei ordena, faça uma estátua porque todo aquele que está no poder ele quer ser venerado todo aquele que está no poder levanta-se uma estátua de 60 covardes aproximadamente pelos estudos 27 metros de altura por 2,70 metros de largura era impossível não ver aquela estátua do rei Nabucodonosor e ainda a Bíblia vai dizer que ela era de ouro ei imagina como que aquele mundo de antigamente não era rico imagina quando o poder não tinha Nabucodonosor financeiramente para fazer uma estátua de 27 metros de altura por 2,70 metros de largura de ouro puro e maciço é muita coisa só que estava ali o rei constitui uma ordem, um decreto e naquele tempo um decreto do rei ele tinha que ser cumprido não importava quem você era mas se o rei determinasse você tinha que cumprir a palavra do rei e ela não voltava atrás só que aquele rei não sabia que no meio daquele povo tinha três jovens que só adoravam o rei dos reis e senhor do senhor e ele está aqui nesta noite para bem dizer e exaltar você no meio desta nação aquele rei decretou que quando tocasse reuniu os governantes os príncipes que quando tocasse a rata, o bifo, o tamborim as trompetas os pandeiros todos os instrumentos musicais todo mundo tinha que se prostar diante daquela imagem e adorar aquela imagem mas toca-se a primeira vez e todo mundo ó rei no meio daquela multidão irmão Leonardo estavam três amigos que olharam um para o outro e disseram eu não me curvo você vai se curvar meza que eu não me curvo você vai se curvar meza que eu não me curvo você vai se curvar meza que eu não me curvo mas o mais importante é que eles falaram ali e eles cumpriram na segunda vez e sabe o que acontece nos dias de hoje irmão você está comigo eu estou contigo irmão se eu fizer isso você faz eu faço irmão se eu for para lá você vai eu vou irmão se eu fizer isso você faz eu faço mas quando chega a prova quando chega a luta irmão vamos ali eu não vou não porque eu não estou aguentando chamar aqueles três jovens para a frente aqueles três jovens vieram na presença do rei vou te fazer como o rei nesta noite não do lado errado mas sim do lado certo e o rei pergunta eu vou te dar uma segunda chance para vocês imagino eu que ele diz porque eu te constituí príncipe você não era nada quando chegou aqui dentro e eu te constituí só que o rei não sabia que ele constituiu por causa da amizade de Daniel Daniel ainda estava na história desses três jovens porque esses três jovens iriam honrar o nome do senhor e o rei diz assim então quando eu mandar tocar de novo eu quero que vocês se curve porque se não se curvar vocês serão lançados no fogo ardente e eu imagino aqueles três jovens irmão Leonardo mais ou menos assim um com o outro abraçado o que você fizer eu faço o que você fizer eu faço o que você fizer eu faço e aqueles três jovens ali estavam na frente daquele rei e o rei manda tocar tudo novamente mas o mais importante é que eles estavam ali juntos unidos irmão se a igreja não andar junto passo a passo caminho a caminho se a igreja não unir as suas forças o inimigo entra como um rei na boca da dozó e quer destruir a igreja aleluia sabe o que é que está destruindo a igreja hoje? falta de amizade porque quem é amigo ele vai aonde o outro vai quem é amigo de verdade ele dá a vida pelo seu amigo e aqueles três jovens toca tudo novamente eu imagino que coral lindo que o rei não mandou fazer para aqueles três jovens se curvar e falar agora todo mundo vai estar aqui e vai lhe adorar aleluia toca novamente aqueles três jovens não se prostaram diante da estátua ae 怕 e o rei c todas ae